O governo russo continua perseguindo idosos religiosos no país, acusando os mesmos de serem extremistas. Mas essa perseguição, sem motivo, acaba mostrando que o governo de Putin é quem causa extremismo com as minorias religiosas na Rússia. Eu sempre visito a minha mãe para limpar a casa dela, para preparar a comida e para passar um tempo com ela. Em 12 de novembro de 2018, um processo criminal foi aberto contra a mãe de Vitale, Olga Opaleva. Em 25 de novembro, policiais invadiram o apartamento dela e as casas de outras três testemunhas de Jeová. Na ocasião, Olga tinha 66 anos. Eles usaram uma serra elétrica para arrombar minha porta. Eles me perguntaram, por que você não abriu? Eu não tinha como abrir a porta? Porque na noite anterior, eu tive um ataque cardíaco. Os policiais não levaram em conta a saúde nem a idade de Olga. Eles foram cruéis e desumanos. Um dos policiais falou com o investigador o que tinha acontecido comigo. E aí, eles chamaram uma ambulância. Mas o investigador ainda queria me interrogar. E aí, foi isso que aconteceu. Olga ficou os próximos dois dias num centro de detenção temporária. Depois que eu tive o ataque cardíaco, eu fiquei muito fraca. Eles me algemaram, me levaram para o tribunal e me colocaram numa cela. Depois, Olga foi colocada em prisão domiciliar. Ela está sendo acusada de conversar sobre a Bíblia. E, para os investigadores, o objetivo dessas conversas é recrutar outras pessoas. Mas Olga Opa-Leva não prejudicou nem fez mal a ninguém. E a promotoria não nega isso. Em 10 de outubro de 2019, Olga precisava voltar ao tribunal. Quando o carro da penitenciária federal chegou para levá-la até lá, ela teve um derrame. Olga acabou sendo levada para o hospital e ficou na UTI. Olga estava em prisão domiciliar quando teve o derrame. E, de acordo com os médicos, quando ela chegou no hospital, o estado dela era bem grave. Não foi nada fácil ver a minha mãe naquela situação. Dizer que fiquei preocupado é pouco. Quando ela me viu, a primeira coisa que ela fez foi sorrir e depois ela chorou. Alguns dias depois de Olga ter sofrido o derrame, seu único filho, Vitale e Lianir, foi detido. Tudo isso começou quando a minha mãe foi acusada de um crime. E agora eu também estou sendo processado. Vitale saiu da detenção e ficou proibido de viajar. Agora, mãe e filho estão sendo acusados por causa de sua fé. O investigador me disse o seguinte. Olha, enquanto você for testemunha de Jeová, você vai ser considerado um extremista. O investigador nem quis escutar quando eu tentei explicar a diferença entre fé e uma entidade jurídica. Ele me disse, eu não estou nem aí para isso. Veja bem, eu só compro ordens. Me dizem o que fazer e eu faço. Acusarem pessoas como Olga e Vitale de serem extremistas é um absurdo. As autoridades querem dizer que estão vencendo a luta contra o extremismo. Por isso, cada vez mais, elas acusam pessoas religiosas e pacíficas de serem extremistas. Quando os investigadores acusam alguém, eles geralmente também acusam os seus parentes. Olga e Vitale estão decididos a continuar servindo a Jeová, apesar dessa perseguição. Melhor estar na prisão com Deus do que livre sem Ele.